Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Vocês viram o vídeo do aquecimento, agora... Mano, eu gosto do Natal, é um dos melhores dias felizes da minha vida. Então bora! Vou fazer aqui, coletar estrelas, 5, acho que aqui é de 10, de 15, de 20, acho que aqui é de 25, 30, 35 e aqui deve ser 40. Então acho que colete estrelas para ver recompensas fabulosas. Então bora pro nível 1 do Natal. Olha aqui... Coisa! Ais... Aha.. Mia, ais 2009 Ottawa do Natal Cara, papai noel de um pouco, quantas reais de papai noel de um pouco, que segun... Ah, consegui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vixi, esses níveis são tão difíceis, que eu não consigo nem ganhar três decenas direto. Tchau, tchau. 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 E se estrelasse? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL